Qual é o nome da mãe da sua avó? A mãe da minha avó é a minha bisavó. Qual é o nome dos pais da mãe da sua avó? Nossa! Alguém sabe isso? De onde que eles vieram? Ah, agora isso é coisa pra historiador. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro e o meu tataravô baiano. Nossa! Eu sou tudo isso? Estamos no plantão de utilidade lúdica e hoje vamos falar de ancestralidade. E mais umas cocidas mais. Vem com a gente e gira a vinheta! A gente e gira a vinheta! A gente e gira a vinheta! Oi, filha! Tudo bem? Como é que está na casa do seu papai? Me conta tudo! Tudo ótimo, mamãe! Meu irmãozinho é um fofo! E eu passo o dia apertando ele! E como é que está a sua vovó? Ela faz as melhores comidas do mundo! As minhas prediletas! Fiz até uma roupa para a violeta! Olha! Ai, que linda, filha! Ela está linda! Vovó, é tudo de bom, né, filha? A sua vovó é sua ancestralidade. O que é ancestralidade, mamãe? Ancestralidade é tudo o que você recebeu do pai, da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó, da sua avó. Entendeu? E dos avós também! O que é que você recebeu da sua ancestralidade? Hum, não sei. Pausa para reflexão. Já sei! Tudo! Sim, tudo! Ancestralidade é todas as informações genéticas que formam você. Por exemplo, a cor da sua pele, a forma do seu cabelo, o desenho do seu corpo. Mas ancestralidade também é um conjunto de crenças, costumes, jeitos e modos de se pensar e de se viver. A nossa cultura forma a nossa memória. Nós somos parecidos de onde viemos. Mas é um parecido diferente, né, mãe? Mas isso é impressionante! Ninguém é igual! Isso é que eu chamo de originalidade. Quando falamos de ancestralidade, normalmente desenhamos uma árvore. Por que uma árvore? Poderia ser outra coisa, né? Uma máquina de lavar, um elefante, uma janela. O que tem a ver árvore com família? A raiz, o tronco, as folhas, as flores e os frutos. Continuo sem entender nada. Filha, o que que segura uma árvore em pé? Ah, isso eu sei! A raiz. A raiz sustenta uma árvore. As árvores, elas crescem pra cima e pra baixo. A raiz, ela absorve a água e ela absorve os nutrientes que mantém a planta em pé. Assim é também a nossa ancestralidade. Entendi tudo! As raízes são os avós. E também o tronco são os pais. As flores são os filhos. E os frutos são os netos. Bonita essa metáfora, filha! O que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos imaginários. Por exemplo, representamos uma família através do desenho de uma árvore. Mas podemos também falar A saudade da minha terra me faz chorar feito um rio. Ou O pensamento é um navio e o meu sentimento é o vento que me leva. Entendeu, filha? Poesia, mãe! A arte de inventar desenhos com as palavras. No meu conceito, isso é uma metáfora. Mas podemos chamar de poesia, filha. Eu não tenho nenhum preconceito. Mamãe, o que significa a palavra preconceito? Boa! Vamos estudar! A palavra conceito tem origem no latim, conceptus. Que significa coisa concebida ou formada no pensamento, uma ideia, um juízo ou uma opinião sobre algo, alguma coisa ou alguém. Pré é um afixo. Afixo são morfemas colocados nas palavras antes ou depois para significar novas palavras. Dependendo de onde o morfema é aplicado na palavra, ele é chamado de prefixo ou de sufixo. Falou bonito, mas que não entendi nada. É fácil, filha! Veja, os sufixos, eles são colocados no final das palavras. Por exemplo, feliz mais mente. Fica felizmente. Por exemplo, sertão mais ejo. Fica sertanejo. Avó mais inha. A avózinha. Entendeu? Já o prefixo. Bem, pré já diz tudo. Pra mim não me diz nada. Pré é um afixo que significa que alguma coisa já aconteceu. É de forma antecipada. Por exemplo, a palavra pré-determinada. Algo que vai acontecer com certeza. Por exemplo, a palavra pré-existente. É o que existe antes de existir. Foi filosófico isso. Por exemplo, a palavra pré-fixo. É o afixo que vem antes. Ah, moleque, aprendi agora. E você, aprendeu também? Então, me dá um exemplo de um prefixo. Presente. Não, filha. Presente é um substantivo ou um adjetivo. Dependendo de onde ele estiver na frase. A palavra pré-conceito. Preconceitos é julgar uma pessoa ou alguém antes de conhecer de verdade. Que feio. Você tem pré-conceitos? Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Há filhos de pais e mães. Há quem tenha dois pais, filha. Há quem tenha duas mães. Tem crianças que são criadas pelos avós, pelos tios. Há quem não tenha ninguém. Existem orfanatos. E o que é que une todos os corações? Só pode ser a maior força do mundo. O amor. É o amor, filha. A busca pelo amor. Só o amor faz do coração um jardim florido. O que é um amor, mãe? Cientificamente, o amor é uma reação bioquímica capaz de gerar interação entre as pessoas. Mas isso é o assunto do próximo episódio. Sabe o que eu vou fazer agora, mãe? A árvore genealógica da minha família. 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 Tchau.